Olha a Sofia dando uma brincadinha aí, né minha filha? Vai! Desfila aí, minha filha. Desfila pra ali, ó. Olha que legal. Vai de novo, vai. Aí, teatro ali, galera. Vai, Sofia, agora. Vamos pagar uma carta de empresa. Legal, legal. A igreja ali, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, beleza?